Olá pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é Fininho trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Estou trazendo um novo trailer de Dark Souls 3. E também uma gameplay mostrando cenários fantásticos e um inimigo muito fodástico. O jogo será lançado para abril de 2016. Confira o trailer e até a próxima. Valeu, falou e até mais. O jogo será lançado para abril de 2016. O jogo será lançado para abril de 2016. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.